Blakestore Compre, venda e faça upgrade de skins com os melhores preços do Brasil Acesse agora blakestore.com Vou matar um cara em 10 segundos 10, 9, 8, 7, 6 3, 5, 6, 4, 3, 2, 1, BOOM É B, 100% Caralho, tosco Tem um inútil aí na B ainda Defesa Por de Deus, velho, não tem limite, velho Eu fiquei tão especialista na arte de quicar jogadores que eu praticamente fiquei o primeiro time campeão do mundo do CS brasileiro MBR 2006 Tirando o Fênix, eu quiquei todos do G3X Tem alguém que quica bem é você, né? Não, 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 não Não, 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 velho Que isso? Tem escada Tem B1 Tem B1, B1 em cima B1 em cima, B1 em cima rushando, sozinho Cadê a arma desse cara? Cadê a arma desse cara? Você é um vagão? Se noob, velho Como você se movimenta mal, irmão Pode atrapalhar demais o round da Ikurus O Reversive eliminado E o Lynx sozinho 1 contra 2 Da cara, pega o primeiro Pega o segundo Spraybone Lynx O chileno resolve a parada sozinho Paguei 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 outro Comendo pro cara Vou comer olhando o cara Move 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 Esquerda, esquerda, esquerda Nossa senhora Fels 4K pra acabar completamente com a estratégia da Braavos Aniquilando aí a equipe adversário Fels Spraybone Ace do Fels Uma máquina da defesa Ponto da Soberana E chamou pra jogar baralho O PR falou Não, perdão O Fels falou Mesmo assim não conseguiu a kill É, e agora Não vou falar Complicou, mas 5x2 Pra Braavos Que vem fazendo abertura pelo fundo São 3 jogadores CTs Agora O ensagradinho do nosso parceiro Tá comendo biscoito O JBNS Enquanto Assiste o jogo Tá bom então Aproveitando Duas coisas boas E o Kurgan Leva o guchizinho Unk Kill pra cima da ABR Pro VHZ É realmente impressionante E vem Atropelo pelo meio da equipe da Braavos Fels Segura o dedo Pode pintar Mais um Ace do Fels 5k de novo Dois aces na mesma partida Não é... É... Vai Não é... Não é... 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 Ai... É... 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 Molotov, ele apaga e vai pegar o Leal. Impressionante. Eu achei que dessa vez a Bravos tinha ajustado bem. A Molo pra cima dele ali, mas VHZ... Nossa. Nossa. Difícil demais. Mas quando ele vai confrontar o cara do bunker, ele perde... ...no Brasil, sobre o quanto eles se entregam pra isso, né? Tão tempo longe da família e tudo mais. Mas eu comentei, cara. Os caras são a seleção argentina, né? O Lynx, por exemplo, é o melhor jogador do CSGO chileno do mundo. E lá vem entrada rápida, só o Malt, porque ela tá no P guardada tentando sobreviver. E a rapaziada da Izurus já chegou muito forte em cima dele. Ele usa muito bem smoke, ele tá vivo ali do jeito que pode encontrar finalmente pelo Deku. Eliminado rapidamente agora por parte da Izurus, enquanto o tipo vem usando um pezinho. Mas não conseguindo garantir o abate. E agora... Vamos buscar jogo, mas sem final cuidado pra não entregarmos de graça. São três jogadores da Izurus que foram dar esse combate ali por fora e o Tifa... Que é outra! Duas pedradas! Mais uma! Que que é isso, Tifão? Vai passando o carro de Eagle ali por fora. Três pedradas e o round... Nem costa que eu sou. E o Tifa... Segura o dedo, leva dois, o Malt... Epa! Olha só, em grande estilo TK. Se é pra matar o parceiro, vida, o que seja em grande... Soberano, mas soberano que já esperava essa entrada da Brava, né? No céu, não sei se no céu tem pão, mano. No céu tem madeira, hein? É o Wood. Nossa! Caramba, demorou pra entender essa! Óbvio! Como que ia entender isso lá? Olha isso, viu? O Wood é madeira, velho! Um e vinte e sete eram quatro CTs pra combater a rampa. Dois que vieram na posição na rotação, dois pela... Literalmente pela rampa. O ABR sem skin de faca, que é um absurdo. Passou a feixeira. Aqui é padrão, é osso. Aqui é padrão, é osso. Fundamental na partida e o Wood, mais uma vez, vai tentando marota. Só que a posição do ABR é ruim pro Wood, hein? O ABR muito cauteloso por ali. Mas o Wood não passa na mira dele, não. O Fels já conseguiu mais uma aqui no round. O Wood vai recuando, vai voltando, faca na mão. Opa! E toma na cara ainda! Que isso! Abriu de faca na mão! E a C4 tá no chão! É, é... Esse de... Você acha? Essa é muito senhora surgiu de sequência, né? Vamos ver. Ah, é verdade. Tão com três e quatrocentos ali lá os bônus, né? Então... Tá certo. Dá tempo de escutar com o J4 ou não? Ah, acho que tá. Vamos escutar as línguas aqui do americano! Tá. Mandaram cá outra. Coram bem, Coram bem, Coram bem, Rocham bem. Ficharam. Moriu na Rata. Tô sentando outra. Esse aqui é... Tô chegando com vocês. Tô chegando. Tengo todas as latas, chico. Usemos as moly, usemos as moly. Tira aí, pato. Moly, mole para a side. No pode plantar. No pode plantar en cajón. Tá, tá, tá. Nos cantemos los trenes, nos cantemos los trenes. Nos cantemos los trenes, nos cantemos los trenes. Nos tiraron 3D. Clavando 3D. Tenemos esmo para banana tamén. Muy bien, vamos moquear. Yo moquear, yo moquear. Tira una flash para 3D a pato, siga en el ping. No plantaron todavía, eh. Están clavando. Moquear. Tira la flash, chico. Y yo moquear. Tira la flash, Lindo. Tira la flash, chico. Tira la flash, chico. Tira la flash, chico. No veo nada en vez de ver, chico. Nada en vez de ver. Puedo estar en piscina, chão. Chão me va. E a Izuru vai saindo do bomb site depois que a Vivocade deu uma esfriada no lance. 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 Está falando espanhol já, e agora o Jota vai plantar o pato, né. Que é o links, ali você vê que eles chamam ele de pato. Fica marcando e consegue aqui o para cima do Jota. É 1, 3 contra 2. Olha a vida dos jogadores da Vivocade, né. O Peria com 19, BNC com 36. Vamos ver como é que vai trabalhar. O Peria avança nesse gol, sem necessidade. E o BNC consegue aqui o pra cima do Gab Faz a troca, mas tá sozinho O Pato leva mais um E é ponto da Isurus, então 15 a 7, bidão Essa smoke foi feita pela própria Isurus há muito tempo, né? Foi na hora de que eles pareciam Embaixo da cabecinha Bocaram a janela, vai passar a hélice Tem liga, tem liga, tem liga, tem liga Entrou a... Ai, palácio, mano Oh, nossa Vou esmocar o C4, peraí Pera, pera Peraí Caralho, pulei Caralho Pelo menos 50 Caralho 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 Tô Pelo menos 90 Eita, o cara me mata hoje em dia. Lançando? Não foi eu? Outro bomba! Viga! Olha como esse cara atira, mano! Moleque, isso não existe, mano. Na moral, mano. Olha o cara!